Olá, está no ar, mas eu Pensando Bem, o nosso programa hoje vai falar sobre as barragens na Amazônia. O desastre de Brumadinho ecoa Brasil afora e há menos de três anos tivemos o caso de Mariana. Dois desastres ambientais que marcaram, que mancharam a história do Brasil. Para entender um pouco o que aconteceu lá e as barragens aqui na Amazônia, quais são as possibilidades de desastre ou não, nós vamos conversar com o representante do Movimento dos Atenidos por Barragem, o Robert Rodrigues. Robert, bem-vindo ao Pensando Bem, muito obrigado pela sua presença. E o Homero Melo, que é geólogo do Serviço Geológico do Brasil, do CPRM. Homero, bem-vindo ao Pensando Bem, muito obrigado pela sua presença. Vamos iniciar então o nosso programa com o nosso debatedor oficial, o Padre Bruno. Padre Bruno, qual é a primeira pergunta, a primeira questão? É, o assunto realmente é extremamente importante a ser debatido e tem muita coisa a ser esclarecida. Agradecendo a presença de vocês. A primeira pergunta é entender o que são as barragens e como funcionam, que tipo de barragens existem no Brasil e particularmente aqui na Amazônia e no estado do Parágua. Homero. Muito obrigado pelo convite, Padre. E é uma oportunidade ímpar essa gente passar para a sociedade essas questões tão pertinentes e que vem atingindo diretamente a nossa sociedade, a vida das pessoas. Segundo um dado da Agência Nacional de Águas, mais recente, de 2016, existem no Brasil hoje 17.259 barragens classificadas da seguinte forma. 91% dessas barragens são para usos múltiplos. Ou seja, barragens, barramentos de rios utilizados para irrigação, utilizado para a piscicultura. Cerca de apenas 4% das barragens são as barragens para geração de energia elétrica. São as usinas hidroelétricas, como a gente tem o exemplo de Tucuruí, de Belo Monte e tal. E por aí vai. E também 4% das barragens são para a contenção de rejeitos minerais, como foi o caso identificado, ocorrido lá em Amazônia. São bem substanciais. Por exemplo, aqui no estado do Pará nós temos 68 barragens de rejeitos minerais. De rejeitos minerais? De rejeitos minerais, apenas. E são essas que dão mais problema. Porque ainda há pouco você falava de uma barragem de irrigação que rompeu e inclusive teve vítimas. Sim. A grande diferença é a seguinte, barragens de rejeitos minerais, elas são muito mais fiscalizadas, porque geralmente são empresas de mineração, de pequeno, médio e grande porte, mas que tem uma fiscalização atualmente da Agência Nacional de Mineração e da Agência Nacional de Águas, e da Secretaria dos Estaduais de Meio Ambiente. Enquanto que barragens para irrigação, barragens para piscicultura, o volume delas é muito menor, mas o número delas também é muito maior e a fiscalização é muito mais difícil. Exatamente. É muito mais fácil você construir um barramento num rio para você produzir, fomentar a sua atividade agrícola com irrigação, e é muito mais difícil a fiscalização chegar naquele local, numa Secretaria de Meio Ambiente, numa Secretaria de Recursos Hídricos. E as barragens de contenção de dejeitos, quantas são no Brasil, mais ou menos? O número estimado, em nível de Brasil, eu não tenho esse levantamento no momento, mas no estado do Pará são 68, catalogadas, registradas. Nós temos uma colega do Serviço Geológico do Brasil que defendeu recentemente a sua dissertação de mestrado, e ela fez justamente um panorama dessas barragens no estado do Pará, nos estados do Pará e Amapá. E são 68 barragens que estão cadastradas atualmente, fiscalizadas e catalogadas pela Agência Nacional de Mineração. Então nós temos, já foi feito praticamente uma apresentação das barragens, tipo de barragens, então nós temos um movimento de atingidas por barragens. Se tem a construção desse tipo de empreendimento, tem pessoas que são atingidas. Então, o que é o MAB? Como é que funciona dentro desse contexto aí que foi apresentado para a gente? Certo. Bem, primeiramente agradecer a Fundação Nazaré, o convite. Acho que é muito importante a gente conseguir fazer esse debate para conversar com as pessoas, tendo em vista a dificuldade que a gente tem de, nos meios de comunicação, levar algumas informações que são monopolizadas em alguns momentos. O MAB, a gente é um movimento que já tem 30 anos, é nacional, está presente em 22 estados do Brasil. E a gente construiu a nossa estratégia, que a gente fala da organização, a partir da contradição entre o modelo de desenvolvimento, que é colocado para o Brasil, que é imposto para o Brasil, e o que esse modelo de desenvolvimento causa na vida do povo. Então, a gente passou a perceber que o problema no Brasil não são as barragens. O problema são as consequências das barragens. É a privatização que está associada à construção de barragens, que acaba levando à retirada de vida das pessoas, à poluição, à contaminação do meio ambiente. E isso seria o reflexo na população de determinadas medidas, de determinadas ações políticas. No Brasil, não só a respeito das barragens, mas é a sociedade civil que se organiza para, muitas vezes, se contrapor ou, então, ter uma ação de fiscalização e tudo, merda daquilo que é... Acho que é um problema de gestão. ...consequência. O nosso principal objetivo é organizar o povo atingido para garantir os direitos desses atingidos. Os direitos que são violados em decorrência desses empreendimentos, seja a barragem para a produção de energia hidrelétrica, que são as maiores, que é onde a gente começou a nossa luta. Que direitos são esses? Cita alguns direitos que são violados por conta dessa situação. A gente tem um documento que foi produzido a partir de uma vistoria que foi feita nacionalmente em oito barragens no Brasil, que ele listou cerca de 28 direitos violados pelos atingidos por barragens. Dentre, por exemplo, o direito ao território, o direito à moradia, o direito às suas tradições, à sua ancestralidade, à sua cultura, o direito a acesso à água com qualidade, o direito a acesso ao emprego com qualidade, um direito a acesso à educação com qualidade. Porque quando uma barragem se instala numa região, como foi Altamira, por exemplo, depois de que Belo Monte se instalou lá, Altamira virou o município mais violento do Brasil. Então, as consequências sociais, econômicas, que uma barragem traz, elas trazem um nível de violação de direito que vai muito para além do fato da pessoa perder a sua casa por conta do lago, por exemplo. Perfeito. Sim, sim. E o DPRM, qual é a função de vocês, do departamento, nessa situação específica? Bom, Padre, a CPRM é uma empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que é uma instituição de pesquisa. Nós temos como missão gerar e difundir o conhecimento geosscientífico para o desenvolvimento sustentável do Brasil. E qual é esse conhecimento geosscientífico? Estudos geológicos e hidrológicos. E do meio físico, gestão de risco, áreas de risco geológico, áreas de risco natural. Então, dentro dessa nossa missão, nós fornecemos subsídios para os órgãos gestores e os órgãos fiscalizadores, como a Agência Nacional de Mineração, o antigo DNPM, a Agência Nacional de Águas e a SEMAS. Perfeito, você não tem a função de fiscalizar? Não, nenhum. Só de oferecer elementos necessários para fiscalizar? Nós temos projetos contínuos na área de hidrologia, na área de mapeamento de áreas de risco geológico, na área de mapeamento geológico básico e de recursos minerais, que nós fornecemos subsídios para o Estado, através de outras instituições, como eu já citei, a Agência Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Águas, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, e para a iniciativa privada. Com os nossos mapas geológicos, mapas geofísicos, mapas de recursos minerais, nós fornecemos subsídios para a iniciativa privada investir naquele local, naquelas regiões, que elas venham potencial mineral e, a partir dali, gerar recursos para os municípios. Quando é feita uma barragem, toda barragem tem, pelo menos o que é divulgado, tem grau de perigo ou de risco. Qual é a diferença, grau de perigo ou de risco? Bom, essa classificação, as barragens são classificadas em danos potenciais associados, que estão relacionados principalmente ao tipo de resíduo que vai ser armazenado ali, se há uma população no entorno da barragem, então, quanto mais perigoso o resíduo e quanto maior a densidade populacional ao redor daquela barragem, o risco, o dano potencial associado vai ser maior ou menor, depende dessa relação. A barca arena, correto? Sim, sim, sim. Barca arena, a gente tem um dano potencial associado, acho que, de médio a baixo, porque tem uma... Mas tivemos um problema, dois anos... Sim, ano passado... Com a Hidro, né? Isso, foi vinculado na imprensa que problemas relacionados a vazamento de rejeito, não foi rompimento de barragem de maneira alguma. Mas, na verdade, é o seguinte, nós, como Serviço Geológico do Brasil, inclusive estamos propondo, junto à Prefeitura Municipal de Barca Arena e às empresas daquele parque industrial ali de Barca Arena, realizar um diagnóstico geoambiental do município, diagnóstico geoambiental de Barca Arena, onde nós vamos fazer... Porque existem muitos problemas ambientais ali no município, além dos problemas causados, ou que podem ter sido causados, pelas empresas de... De mineração. De mineração e de beneficiamento do minério. Barca Arena até hoje não tem um aterro sanitário, tem um lixão. O sistema de abastecimento de água de Barca Arena ainda é muito falho, muito precário. Então, dentro desse diagnóstico geoambiental que nós estamos propondo para o município, nós pretendemos selecionar a área adequada para o aterro sanitário, avaliar a química, o padrão que a gente chama de background dos principais elementos químicos da água subterrânea, da água superficial, do solo, para ver se realmente há contaminação, mapear as áreas de risco. Aí vai uma pergunta. Há possibilidade de controlar os resíduos sem fazer barragens? Bom, as barragens... Com mineração. As barragens são o método mais conhecido, mais difundido. E mais barato. E mais barato também, sim, de fazer essas barragens, porque elas são feitas com o próprio material do entorno, do rejeito e da geologia local, material que a gente chama de material de empréstimo. E de mais alto risco, então? Sim, pela legislação, você vê que não existe, por exemplo, risco de ruptura numa barragem hidrelétrica, não existe, porque elas são todas feitas de concreto, são realizados estudos sísmicos para ver se a região realmente é propícia para aquele tipo de atividade. Mas como as barragens de rejeito mineral, a legislação não exige isso, elas são construídas dessa forma. Mas existem formas de atenuar e de minimizar esse risco. Entendi. A questão de construir a barragem crescendo amontante ou ajusante. Eu queria fazer uma pergunta para o Robert. Robert, é o seguinte, por exemplo, vocês são um movimento de atuação com as pessoas que são atingidas, o movimento já diz isso. Como é, quais são as fontes de informações? Qual é o contato que o movimento tem, por exemplo, com os órgãos oficiais, para vocês saberem se há uma problemática, uma possibilidade de acidente ambiental? Qual é o contato que vocês têm? Tem um vínculo com o CPMR, com outros órgãos? CPRM. Como é que o movimento acessa esses órgãos? Qual é a estratégia que vocês utilizam? Eu queria usar o exemplo de Barca Arena, já que estava sendo falado de Barca Arena, porque é emblemático sobre como a gente vai construindo essa nova estratégia de luta. Primeiro, é que o Barca Arena, ela é atingida há mais de 30 anos, por um conjunto de empreendimentos do campo da mineração, do campo de portos, de rodovias, agora vai chegar ferrovia, agora vai chegar uma usina de regaseificação na região e foram no mínimo 20 regaseificações. O que é isso? Vão pegar o gás que vai chegar de quefeito, vão regaseificá-lo para produzir energia. Ah, ok. E aí, no mínimo foram 20 crimes que ocorreram em Barca Arena durante esse período de lá para cá, de quando a Hidro implantou a primeira bacia, que é essa DRS-1, que foi a bacia da qual eles estavam, ocorreu esse vazamento, esse transbordo ano passado, mas que não foi apenas um vazamento, um transbordo. Eles também estavam fazendo, estavam jogando rejeitos de forma clandestina na bacia do rio Morucupi e do rio Pará. E outra coisa, essa DRS-1, que ela foi implantada em 1978, era para ela durar 15 anos. Era o tempo que ela tinha para permanecer. Seguraram? 15 anos. Ela trabalhou recebendo rejeitos durante 15 anos, durante 30 anos, mais 15, 30 anos. E eles ainda ampliaram a capacidade dela de receber rejeito pegando um talude que era de 30 metros entre a barragem, uma área de terra, ampliaram mais 20 metros, o que não era permitido, deixando um talude de apenas 10 metros. Então, a população de Barcarena teme que possa acontecer com essa bacia, por exemplo, coisas que aconteceram como Mariana ou como Embrumadinho, porque, segundo as estimativas, e não tem dados oficiais, são estimativas, a quantidade de rejeito que pode ter na DRS-1 em Barcarena pode ser cinco vezes maior do que o que tinha lá em Brumadinho. A gente está falando em quantidade de rejeito. Qual é o... Nós temos as maiores barragens no Brasil, várias delas estão no Pará, nós estamos... Não. Não? As maiores barragens, não. Nós temos... As maiores barragens realmente estão em Minas. Mas na região sudeste, localizada lá em Minas Gerais. Nós temos barragens de médio porte, de pequeno porte, mas as maiores do Brasil realmente estão localizadas lá na região sudeste, principalmente em Minas Gerais, que era o maior estado de produção mineral. A barragem de sossego. A barragem de sossego, sim, Canaã dos Carajás. O Canaã é uma das 18 como de alto risco. E tem um porte com mais de 40 metros de altura. Sim. O que quer dizer isso, meu Deus do céu? É, por isso que ela é classificada com risco, né? Por causa da altura da barragem. Quando as barragens são... A partir do momento que elas possuem mais de 15 metros de altura, elas passam a ser classificadas como de risco médio a elevado, dependendo dessa altura. Vocês... O Mab tem uma atuação grande também na região do sul do Pará, né? A gente tem um movimento organizado em Marabá, porque Marabá vai ter uma hidrelétrica que vai ser instalada na região, né? Mas a gente também está tentando chegar nesses municípios onde o trabalho da mineração é grande, né? Tem lugares que é difícil chegar por conta da violência que está relacionada. Por exemplo, em Barca Arena, novamente voltando para cá, teve pessoas que foram assassinadas, Tem pessoas que são ameaçadas, que fazem a luta, organizam as famílias, porque tem relações, né? Há interesses, né? Divergentes. Então, às vezes, a violência dificulta também chegar em alguns lugares. Mas, respondendo a pergunta que tu fez ainda agora, né? Sim. A nossa primeira, principal fonte de informação sempre é o povo. Porque é o povo que ele diz quais são as necessidades, quais são as demandas dele. O que a gente tem que fazer. Então, lá próximo ao DRS1 em Barca Arena, tem duas comunidades, por exemplo, que é a comunidade do Bom Futuro e a comunidade Boa Vista, que os moradores não conseguem dormir à noite com medo de que a qualquer momento a bacia possa romper, porque ela tem possibilidade de romper. E aí, esse que é a primeira informação. Quais que são as demandas? As famílias estão tomando água contaminada e não recebem água mineral. As famílias estão com os rios inviáveis para pesca e não tem nenhum tipo de plano de recuperação ambiental da região. As famílias estão... Tem gente que tem 12 tipos de metais pesados no organismo. Crianças nascendo mortas por conta da contaminação nas mães. E não tem nenhuma forma, nenhum plano de emergência e menos ainda um plano estruturante de compensação e reparação da região. Vocês denunciam isso junto aos órgãos oficiais? Eu acho que cabe a gente dar uma demonstração no Ministério Público. Acho que sim. Já há, né? A gente está encerrando esse bloco agora. Então, eu queria só que o Padre Bono levantasse a questão para a gente responder no segundo bloco. Qual é, Padre Bono? Por exemplo, nós temos em Paragominas, temos uma barragem que armazena 21 milhões de metros cúbicos, quase o dobro do tamanho de Brumadinha. A barragem de Paragominas é a quarta maior do país. E tem ainda a mineração Rio Norte em Oriximiná, 11 milhões de metros cúbicos de rejeitos. É a outra barragem maior do que o Brumadinha e em nono lugar entre as maiores do país. Então, nós temos uma série de alertas aí que a gente vai aprofundar. No segundo bloco, nós vamos para um breve intervalo e voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem falando sobre as barragens na Amazônia. Nós voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem falando sobre as barragens na Amazônia, aqui com o Robert Rodrigues, que é do MAB, e o Homero Melo, que é do CPRM. Padre Bono, ficou uma questão pendente do primeiro para o segundo bloco. É um pouco sobre as características das barragens, especificamente aqui no nosso estado, o tamanho delas e o nível de risco também que elas têm. O Homero pode dar um quadro no Pará. Quantas e suas características principais? Bom, para a gente classificar as barragens, a gente leva em consideração duas classificações principais da Política Nacional de Segurança de Barragens, Seguridade de Barragens, que é o dano potencial associado às barragens, que está relacionado principalmente à população existente ao seu entorno, quanto maior a população, maior o dano que pode ser causado, e ao tipo de rejeito que é armazenado naquela barragem. Quanto maior o risco daquele rejeito, quanto maior o grau de contaminação, e também o grau de contaminação maior, o dano potencial associado. E também a classificação de risco, em relação à classificação de risco, a categoria de risco, a gente classifica de acordo com a forma como é construída a barragem. Já está mais relacionado às questões de engenharia, de construção. A altura da barragem, o comprimento da barragem, como está sendo monitorada essa barragem. Bom, em relação aos danos potenciais associados às barragens, nós temos no total de 68 barragens no estado do Pará. De mineração. De mineração, de rejeito mineral. Dessas 68 barragens, 32%, ou seja, 22 barragens, possuem dano potencial associado alto. Por quê? Porque possui uma população no seu entorno, porque os rejeitos podem ter algum risco de contaminação mais elevado. 62% dessas barragens possuem dano potencial associado médio, ou seja, 42 barragens. Um médio seria o quê? Uma população menor ao seu entorno e o material que está sendo depositado ali não apresenta tanto risco de contaminação e a saúde da população. Eu queria fazer uma provocação, na verdade. O meu digno provocou, então, o que vai provocar? Sou eu. Qual era a avaliação do grau de potencial de risco de Mariana e Brumadinho, por exemplo? Eu queria ter essa curiosidade. Como é que era avaliado esse risco? O risco estava associado justamente à população no seu entorno. Mas era alto o risco? A avaliação já era alta? Era alta. E ao tipo de material que era depositado como rejeito, que nesse caso não era tão danoso, mas que apresentava um risco à população. E, óbvio, só para comentar, de quem seria a responsabilidade, por exemplo? Se já havia uma avaliação do alto risco dos dois últimos, desses desastres ambientais ocorreram no Brasil recente, em 2018 e 2018, Mariana e Brumadinho, no caso. De quem era a responsabilidade? Quem deveria fiscalizar isso? Por que chegou onde chegou? A responsabilidade é tanto da empresa, que foi responsável, mas também é responsabilidade dos órgãos fiscalizadores. Por exemplo, a gente não tem no Brasil uma política nacional de segurança de barragens que seja implementada efetivamente e com a participação dos atingidos nessa implementação. E tem experiência de outros países desse controle? Tem. É uma grande parte dos outros países do mundo que tem barragens, tanto para contenção de rejeito. Se bem que contenção de rejeito, no caso de barragem, é algo que já está ultrapassado, porque hoje a forma de tratamento de rejeito é a seco, que se fala, né? O que deveria ser implementado, o que é o mais seguro. O que é o mais caro e o que é o mais seguro. Dessas barragens que o Homero fala, que tem aqui no Pará, com um dano potencial associado, elas estão em 13 municípios. E elas podem afetar... E quantos municípios? 13 municípios do Estado. E elas podem afetar diretamente a vida de 1,5 milhões de pessoas do Estado. Mas se a gente for pensar, por exemplo, que Barca Arena, se essa bacia romper, ela não vai afetar a vida apenas do povo de Barca Arena, Baitetuba. Vai afetar a vida de todo o povo de Belém, que depende das águas do Rio Guamá, para abastecer a população. Porque se romper, vai chegar até aqui essa contaminação, como chegou no ano passado. Também é importante saber, as pessoas que estão mais na região metropolitana, saber que isso tem a ver com a gente também, né? Essa questão, a consequência disso. E sem contar com as barragens que não são nem catalogadas. Nenhum órgão competente sabe que elas existem. Como foi, por exemplo, no ano passado, em abril, lá em Paragominas, que romperam duas barragens, que eram barragens de fazendeiros, lá em fazendas privadas, e que acabaram matando duas crianças. E ninguém não tinha catalogado em nenhum lugar. Não sabiam que elas existiam. Então, as barragens menos catalogadas, me parece que são aquelas mais voltadas para irrigação. Irrigação, para piscicultura. As de mineração, todas são catalogadas. Todas são catalogadas, porque geralmente são de grande porte. Ligado a grandes empresas também, né? Exatamente. Eu concordo com a colocação do Robert. Eu acho que essa é uma questão da sociedade. Todos têm participação nesse processo. Tanto a iniciativa privada, como foi o caso da empresa que estava sendo fiscalizada, como os órgãos públicos também, que têm a obrigação e a responsabilidade de fiscalizar da maneira correta. Então, eu acho que todo mundo tem participação. Mas o que eu gostaria de destacar é a importância do papel da mineração para a nossa sociedade hoje em dia. Porque sem a exploração e sem o desenvolvimento do setor mineral, a gente voltaria para a idade das cavernas. Sim, mas todas as atividades que a gente... Só que deve ser combinado. Exerco. Aí é uma questão de gestão. Aí somos nós que temos essa responsabilidade. A gente não pode achar que o setor mineral, a gente não depende dele. Mas nós dependemos. No ano passado, em relação a essa questão, que eu acho que é importante a gente levantar. Só no ano passado, o Estado do Pará recebeu cerca de 256 milhões de reais apenas em royalties da mineração, que é o chamado CEFEI, a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais. O Estado do Pará, Oriximiná, Parauapebas, por exemplo, recebeu 400 milhões. Um município que recebe 400 milhões de compensação financeira, mas que a violência impera. E que a gente vê que são duas cidades, uma onde moram os trabalhadores da Vale e a outra onde mora o povo. E que a cidade que mora o povo não tem saneamento, não tem educação, não tem saúde. Então, essa é uma lógica de desenvolvimento que está beneficiando quem e onde. A gente fala barragem para quem e para quem. Porque é um dinheiro, por exemplo, que esse dinheiro que fica aqui no Brasil, que vai para os municípios e que vai para o Estado, não é nada comparado, por exemplo, com o que vai para as empresas e que, consequentemente, vai para fora do Brasil. Vai para a China, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Então, o que acaba ficando para a gente, infelizmente, é a violação de direitos, é a contaminação do meio ambiente, são as mortes, é a falta do desenvolvimento, porque esse recurso, ele chega no governo do Estado, nas prefeituras, no governo federal. No entanto, a gente não tem, por exemplo... Aí tem também uma grande questão aí nesse caso. Exatamente. Exatamente. Eu acho que o recurso existe, o recurso chega na sociedade. O problema é como esse recurso vai ser aplicado. Isso, infelizmente, é a realidade da nossa sociedade. A gente não pode culpar um setor por todos os problemas intrínsecos a ele. Aí, aí que entra... Exatamente. Eu acho um absurdo, eu já trabalhei na mineração, hoje em dia eu sou do setor público, a gente desenvolve um projeto em parceria para a sociedade, financiado pela sociedade, na CPRM, tanto na parte de recursos minerais como recursos hídricos. E o que eu acho um absurdo, o município como o Paraopebas, como o Barca Arena, não tem saneamento básico, não tem um sistema de abastecimento público de água de qualidade. Isso, para mim, é muito mais uma questão de gestão... Privilegiado, do ponto de vista financeiro. Exatamente. Financeiramente, a gente não pode comparar a receita de Paraopebas, de Paragominas, de Barca Arena com a maioria dos municípios do Pará. É, muito embora a gente se considerar também um impacto... Sim, lógico. Um impacto ambiental. É por isso que eles são beneficiados e esses recursos deveriam ser... ter um retorno para a sociedade. Mas, infelizmente, não tem e nós, como sociedade civil organizada, nós temos que buscar forma de cobrar. O que acontece é que a gente tem, por exemplo, um plano para o pagamento da dívida interna do Brasil, que são com os bancos privados, que são com as grandes empresas privadas. A gente tem um plano de subsídio fiscal para que essas empresas se instalem no Brasil, atraindo elas do exterior para se instalar aqui. Mas a gente não tem um fundo, um fundo que guarde esse dinheiro proveniente dos royalties da mineração e dos royalties da hidrelétrica para investir no desenvolvimento das regiões atingidas. Na educação. A gente não tem, que é uma grande luta que o MAB faz a nível nacional e nos estados, uma política nacional de direito das populações atingidas por grandes empreendimentos, seja por hidrelétrica, seja por obra da mineração, seja por portos. E a gente também faz a luta para que a gente tenha uma política estadual, no estado do Pará, de direito do povo atingido. Então, tem aspectos distintos, tem a mesma problemática, que é... Distintos e complementares, né? Distintos e complementares, associados, que é todo o benefício que deveria chegar até a população. E por que não chega, né? E por que não chega. Complicado. E aí tem a responsabilidade em diversos níveis, né? A questão mesmo ecológica, do meio ambiente em si, porque são projetos que interferem no meio ambiente, principalmente aqui na nossa Amazônia. O problema é que o ser humano, o homem, ele não se identifica, na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, ele não se identifica como parte de um meio. Ele acha que ele pode comandar aquele meio... Fazer o que quiser. Exatamente, mas nós fazemos parte de um sistema, né? Daí aquela questão da Terra, planeta Gaia, né? É a Terra como um organismo vivo que se autorregulamenta. E nós estamos atingindo a mãe Terra. A mãe Terra. Nós estamos atingindo esse organismo vivo, só que ele vai dar uma resposta. E eu tenho certeza que esse organismo vivo é muito mais forte do que o ser humano aqui, na superfície do planeta. Então, e aí entra a organização da sociedade, né? Sim, lógico. E um dos aspectos, assim, falando aqui especificamente do Pará, é sobre o monitoramento destas barragens. Em que nível está sendo garantido o monitoramento para que estas barragens não venham produzir desastres? Estagédias. Isso é interessante, porque tem também dois aspectos, né? O órgão, um dos principais órgãos no Estado que faz esse monitoramento é a SEMAS, né? Secretaria de Estado de Meio Ambiente, né? E, ao mesmo tempo em que ela faz esse monitoramento, vamos dizer assim, a bacia de Barca Arena, que era essa de dano potencial associado, com alto risco, etc., e com todo o processo que aconteceu do ano passado para cá, e o TAC, que eles firmaram com o povo da região, tudo, agora no início do ano, é um termo de ajustamento de conduta. Agora, no início do ano, foi expedido uma licença para ela voltar a operar em 100% na sua produção. Ao mesmo tempo, em fevereiro do ano passado, saiu uma instrução normativa da SEMAS sobre segurança de barragem no Estado, sobre os relatórios que as empresas deveriam enviar regularmente, sobre as condições e critérios para implantação de barragem, de bacia, e para a continuidade desse trabalho, mas, no entanto, grande parte desses relatórios a gente não consegue ter acesso. A gente não sabe se estão chegando na SEMAS. Nem com o direito da lei da informação? É porque a gente não consegue ter ainda, e isso é por o poder público que impede mesmo, de ter uma participação ativa dos atingidos e da sociedade civil. Foi criado um GT, agora recentemente, o governador Helder, depois de que aconteceu lá em Mariana, através de um decreto, ele criou um grupo de trabalho para a fiscalização das barragens no Pará. Mas, nesse grupo de trabalho, não tem a sociedade civil. Não tem o movimento dos atingidos por barragem, não tem os atingidos pela mineração, não tem representante de uma comunidade sequer atingida para fazer o monitoramento e fiscalização das barragens. Então, como é que a gente quer ter transparência? Saber, de fato, o que acontece com os atingidos. Fiscalizar, de fato, se os atingidos, que são os primeiros a sofrerem as consequências, não participam, não são sequer ouvidos, muitas das vezes. É, tem muito que caminhar ainda. Vocês têm ideia de quantos fiscais tem aqui no Pará para monitoramento de todas essas barragens? Os principais responsáveis pela fiscalização e pelo licenciamento de barragens. Sim, sim, sim. O que determina a legislação? É uma questão tanto quanto o dúbio, né? Porque as empresas são responsáveis pelo monitoramento e elas repassam esses dados de monitoramento pelos órgãos fiscalizadores, que, no caso, é a Agência Nacional de Mineração, atualmente, que era o antigo da NPM, Departamento Internacional de Produção Mineral. Infelizmente, o quadro de empregados do governo federal, nesse sentido, da Agência Nacional de Mineração, é insuficiente para fiscalizar todas essas barragens e todas essas questões no Estado. E a própria Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, eu acho que ela também precisa fortalecer os seus quadros, tanto em quantidade como em qualidade de seus técnicos, para implementar e ampliar essa fiscalização. Então, é uma questão de, como eu falei anteriormente, a sociedade civil organizada, o setor público se fortalecendo e fiscalizando com maior rigor e com maior qualidade, e a iniciativa privada também tem que assumir essa responsabilidade, porque senão a gente vai pagar como aconteceu em Brumadinho e Mariana. E o preço é muito alto. Uma última questão, gente, primeiro... Muito alto, muito alto. Foi divulgado pela imprensa, Há diversas formas, diversos materiais para fazer essas barragens. Alguns mais seguros, outros menos seguros. E muitas barragens são feitas com materiais menos seguros. Sempre questão do ônus financeiro maior ou menor e outras solidificadas os rejeitos. Na nossa situação no Estado, que tipo de material é usado para as barragens ou é diferenciado? Como é que é esta situação? Em termos de materiais usados para fazer a barragem? Sim, na verdade, elas continuam sendo feitas dessa forma tradicional, mas o que tem sido evitado no momento é fazer o aumento do talude da barragem à montante e construir ele ajuzante para aumentar a segurança desse tipo de barragem. Isso é o que determina a legislação, né? E ela vem sendo seguida. E eu acho que algumas coisas que devem ser questionadas, a gente pode tentar trabalhar em relação a isso aí. Inclusive, essa... É a legislação do órgão fiscalizador que tem responsabilidade sobre isso. Parece que tem 30 enormes fiscais para... de licença para ser construída aqui no Pará, que é lá na Volta Grande do Xingu, a Belo San, que é o projeto, né? O maior projeto de exploração de ouro a céu aberto do mundo, né? Numa região, a região do Xingu, que já sofreu com a implantação da usina hidrelétrica de Belo Monte, que acabou com boa parte do meio ambiente, que transformou Altamira na cidade mais violenta do Brasil, Brasil Novo, Vitória do Xingu, municípios que ficaram totalmente, praticamente devastados, onde os atingidos só conseguiram ter os seus direitos reconhecidos com muita luta, porque eles se organizaram. Só agora, ano passado, que teve uma comunidade que foi ser reconhecida como atingida para poder, esse ano, começar a ser remanejada. Então, a Belo San, na Volta Grande do Xingu, é uma preocupação que não deve ser apenas uma preocupação do povo da região do Xingu, do povo de Altamira, ou do povo do Pará. Se agora está tendo uma onda de solidariedade muito grande com Brumadinho, todo mundo preocupado com que isso aconteça em outros lugares, a gente também tem que ter uma preocupação que isso pode acontecer lá em Altamira, no Xingu, que ainda é uma dessas consideradas regiões prevervadas do Estado, tudo, mas que daqui a pouco, com esse modelo de desenvolvimento que está sendo imposto para lá, não vai ser. Então, a gente precisa estar muito atento também para o que vai acontecer lá nessa região. Olha, está passando rápido esse programa, está muito bom. A gente vai para um breve apoio cultural. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, infelizmente, o último bloco, falando sobre barragens na Amazônia. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, falando sobre as barragens na Amazônia. Conosco está presente o Robert Rodrigues, que é do Bomberto de Ativistas por Barragem, e o Homero Melo, que é do Serviço Geológico do Brasil, que é do CPRM. Bom, nesse terceiro e último bloco, medidas foram tomadas, que estão sendo tomadas, medidas a serem tomadas no sentido de minimizar ao máximo o impacto ambiental e social dos riscos. o que está sendo feito para minimizar isso? Ou pelo menos o que foi anunciado, na verdade, no caso especificamente de Brumadinho. Pode começar, Roque. É, mas todas as barragens devem ter medidas preventivas. Que medidas preventivas são tomadas nas barragens para evitar o que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho? Sobre o Brumadinho, a empresa, a Vale, alguns dias depois do crime, o que é interessante também é a gente diferenciar, né? A tragédia, o acidente, o desastre do crime. Nesse caso, foi um crime que era anunciado, né? Eles falaram cinco dias depois que eles iriam dar 100 mil reais para cada família que foi atingida, né? Isso aí foi depois de despencarem cerca de 30% na Bolsa de Valores, o que representou uma perda de cerca de 70 bilhões de dólares. Depois que eles anunciaram esses 100 mil que eles iriam dar para cada família, eles recuperaram 15% na Bolsa de Valores, o que significou recuperar cerca de 30 bilhões de dólares. Então, eles falaram que eles vão dar 100 mil para cada família como uma forma de doação. Eles falaram que não era indenização, não era nada, era uma doação. Mas, em compensação, eles recuperaram muito, muito mais do que isso. Recuperaram 30 bilhões. O impacto na Bolsa foi? É, então... Beneficiou após a medida. Então, a gente diz assim que, primeiro, tem coisas que não são reparadas. Porque é isso. A vida não se reparou. Hoje, são 134 pessoas que foram identificadas que são vítimas fatais. 134 vítimas fatais. Outras, 190 e tantas que ainda estão desaparecidas, sem contatos. Só que esses números, eles podem ser muito maiores. Podem ser o dobro. Pode chegar a 500 pessoas mortas. Então, isso nunca vai ser reparado. A bacia do Rio Doce vão ser 30, 40, 50 anos para ser reparado o que o crime de Mariana provocou. No entanto, tem cerca de 12 bilhões bloqueados da VAG, na Justiça, que foi imediatamente que a Justiça fez isso. Mas, em termos de indenização do que eles teriam que fazer, como a recuperação da região do meio ambiente, a recuperação das cidades devastadas, as indenizações para as famílias, até no momento, ainda não tem nada decidido judicialmente. Até porque a Justiça, ela também é lenta nesse processo. E uma outra coisa que a gente fala, eles prenderam cinco engenheiros da empresa logo depois. Pegaram engenheiros que ajudaram a projetar a barragem. Mas não tem nenhum diretor da empresa preso. Não tem nenhum diretor da empresa na época de Mariana preso. Mariana e Brumadinho são situações que ocorreram, crimes que ocorreram e que, de uma certa maneira, devem trazer elementos de prevenção aqui no Estado. para se evitar situações parecidas. Que medidas estão sendo tomadas? Bom, como o Robert está comendo agora, o governo do Estado, ele criou uma força-tarefa com os órgãos estaduais e alguns órgãos federais para tentar minimizar... Vocês estão nessa força-tarefa? A CPM faz parte dessa força-tarefa. E a gente pode... Eu acho que o principal nesse momento é fortalecer os órgãos fiscalizadores, como o caso da SEMA, a Agência Nacional de Mineração, fortalecer essas instituições para que elas consigam ser mais efetivas. E a forma como o monitoramento dessas barragens é realizado. Eu acho que existe tecnologia suficiente para a gente monitorar essas barragens em tempo real. Logicamente que isso tem um custo associado, mas que esse custo é ínfimo quando comparado às perdas de vida das pessoas, como foi o carro de Brumadinho. Então, atualmente, a gente pode trabalhar com monitoramento por radar para ver qualquer abalo, qualquer... Movimentação. Movimentação na ordem de milímetros. Esse radar, em tempo real, ele tem condições de monitorar sensores que a gente chama de data logger. Mas isso está sendo implementado. É uma coisa que a gente tem... A CPRM, como eu falei, ela não é um órgão fiscalizador. Nós somos uma instituição de pesquisa. Nós damos subsídios... Exatamente. Nós damos subsídios. E como parceiro dessa força tarefa agora do governo do Estado, a gente vai levar o nosso know-how, a gente vai levar o nosso conhecimento técnico e científico para apoio e para evitar que qualquer tipo de evento como esse aconteça no nosso Estado. Então essa vai ser a nossa contribuição. E como empresa pública, nós temos um portal, o nosso site, que é www.cprm.gov.br, onde todos os nossos projetos contínuos na área de hidrologia, na área de geologia, na área de setorização e de mapeamento de risco, estão disponíveis lá no nosso portal. Então, como empresa pública e prezando pela transparência também, todos os nossos produtos estão disponíveis, todos os nossos dados estão disponíveis lá. Pesquisas. Gratuitos. Porque estão financiados. Uma dificuldade que a gente tem nesse âmbito é a participação dos atingidos, das comunidades, da sociedade civil. Porque aqui em Barca Arena foi feito o processo de licitação para contratar as empresas que iriam fazer o processo de pesquisas nas bacias do Rio Muro Cupi, do Rio Pará, do Rio São Francisco para determinar quais seriam as comunidades de fato atingidas. Só que a forma com que foi feita a licitação, a empresa contratando quem iria fazer esse processo de pesquisa sem participação dos atingidos no processo de seleção dessa empresa levou ao que acabou acontecendo que eles cadastraram 13 mil pessoas, mas só cerca de 1.600 estão recebendo benefício e outras cerca de 40, 50 mil pessoas não foram cadastradas porque a pesquisa ela não foi suficiente rápida para conseguir perceber no tempo necessário a contaminação no Rio onde essas famílias moravam. Então, nesse GT que foi criado, a gente ressalta mais uma vez que não tem participação da sociedade civil menos ainda de quem é atingido e por outro lado... que essa é uma medida que deve ser conquistada. por exemplo, o Canadá coloca online todas as informações sobre fiscalização, monitoramento e plano de evacuação das barragens. Isto não existe no Brasil. Bons exemplos estão feitos para serem copiados. Exato. Falta transparência nessa relação entre empresa, governo e sociedade. Eu acho que o Robert responde na medida que ele fala da ausência da sociedade civil. Sim. E existe, Robert, algum mecanismo de reivindicar? Como é que vocês... Só para... Como é que vocês reivindicam esse espaço? Está em negociação? Como vocês vão ter que... O primeiro é com a luta organizada. Sim. É com a luta do povo porque a gente aprendeu historicamente com o movimento que o que garante o direito do povo atingido é a organização e é a luta. Então, nós vamos tentar juntar essas comunidades para fazer um grande processo de luta reivindicando os nossos direitos. No entanto, a gente tem uma pauta. A gente tem uma pauta estruturada do que a gente quer. A gente quer a participação nesse GT, a gente quer uma política estadual de direito das populações atingidas por grandes empreendimentos no Estado, a gente quer um plano estadual de segurança de barragem, tanto no âmbito mineral quanto no âmbito hidrelétrico. A gente quer um plano de recuperação e desenvolvimento da região atingida porque a região é atingida e não tem um plano para recuperar tudo o que foi atingido e para desenvolver de acordo com o que é necessário voltar para a região daquilo que ela produz. Romero? Nesse caso de Barca Arena que o Robert levantou, a CPRM está se disponibilizando, como eu mencionei no primeiro bloco, a gente quer realizar realmente um diagnóstico ambiental de Barca Arena para ver quais são as questões de contaminação, quais são as questões de background de alguns elementos químicos que estão acima do padrão do valor máximo permitido para consumo, o que é problema ambiental causado pelo homem de origem antrópica e o que é o problema ambiental de origem natural, de origem geológica. A gente também quer levar soluções para problemas como saneamento básico, como abastecimento de água. Então dentro desse diagnóstico, nós como empresa pública sem nenhum vínculo com A, B ou C, ou seja, financiado pela sociedade, a gente quer levar essa resposta inclusive para o movimento já atingidos por barragem para a sociedade local ver quais são as comunidades realmente que têm. Exatamente. E nós não vamos simplesmente gerar um relatório dando questões técnicas e científicas. Nós lá nós fornecemos sugestões do que deve ser feito, como deve ser feito e que caminho deve ser tomado. Então, como Estado, essa é a nossa função dentro do serviço geológico do Brasil. E o vínculo é com o povo brasileiro, né? Sim. Nós somos financiados pela sociedade. Claro. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas lá em Brumandinho se o restaurante tivesse sido construído em outro local. E a área administrativa estava toda... Ajuçante. Um laudo de barragens abrange construções próximas à barragem e os riscos desse tipo de operação. Como é que você... Nesse caso... Nesse... Na nossa situação do Pará. A Política Nacional de Segurança de Barragens ela foca unicamente na forma como a barragem está sendo construída e na forma como ela está sendo monitorada. No local. E essa questão já é uma questão paisagística e arquitetônica. Os caras construíram o restaurante e a área administrativa tudo... Ajuçante abaixo da barragem. Então, quer dizer, esse foi um erro primário inclusive de estratégia de segurança. Aos pés da barreira praticamente. Exatamente. Pedindo venha. Exatamente. Na verdade o que acontece é que pela lógica da... Agora, existem planos ou um tipo de monitoramento para que isso não aconteça na área? Mas o Robson concluiu. Só para o outro lado. O que eu ia dizer acho que sobre os planos de monitoramento o Romero responde melhor que eu é que pela lógica da produção da riqueza associada a essas indústrias dessas empresas barragens eles não estão preocupados com o local onde ela vai ser colocada. Se é próximo de uma comunidade quilombola ou de uma aldeia indígena ou se lá tem uma comunidade ribeirinha ou se é até mesmo do lado de uma grande cidade. Eles estão preocupados... E feito esse levantamento isso que o Robert fala eles estão preocupados com o que? É essa relação entre barragens e populações é aí que vai ser caracterizado o dano potencial associado a essa barragem. Se existem muitas comunidades ao seu entorno o dano potencial associado é alto e se existem poucas comunidades ele vai ser médio ou baixo. O quadro do Pará nesse sentido? Nós temos várias barragens com o dano potencial associado é alto no caso de 22 barragens 22 citadas anteriormente? Isso que foi citada anteriormente 42 com o dano potencial associado médio e 4 com o dano potencial associado baixo das 68 barragens Só 4 com o baixo Só para de Bruno qual é a lógica das empresas que estava falando anteriormente? Qual é essa lógica da própria arquitetura? Você falou não há preocupação por exemplo com os empreendimentos em áreas quilombolas e tal Isso que eu quero saber A gente sabe que a princípio não há essa preocupação como é que isso se traduz concretamente no nosso estado A gente pode fazer uma diferença uma comparação que não é apenas com o nosso estado é a nível nacional entre a VAG e a Petrobras A Petrobras ela é a empresa mais reconhecida do mundo para explorar petróleo em águas profundas no pré-sal Nunca aconteceu um grande vazamento de óleo de petróleo da Petrobras porque é uma empresa pública onde a gente tem o que é a empresa pública com funcionários qualificados do povo brasileiro preocupados com o povo brasileiro no entanto quando a gente vai olhar para as empresas privadas que são privatizadas ou que já são privadas quando elas se instalam na nossa região elas não estão preocupadas com a nossa região elas estão preocupadas com a produção da riqueza com a produção de lucro então essa concretamente a grande diferença que a gente faz é entre o público e o privado que o público muitas das vezes acaba sendo sucateado como estou fazendo agora com a Cozampa para poder abrir uma margem criar desculpa para privatizar ainda porque estamos terminando não dá para ser duas questões porque isso falta dois minutos então vamos lá alguns parlamentares falam em afrouxar legislação ambiental Mariana e agora Brumadinho são provas que a fiscalização precisa ser ainda mais rigorosa como isso pode ser resolvido junto ao legislativo e existe uma política nacional de segurança de barragens em que nível ela realmente atinge essas questões abrange essas questões vou pedir para vocês um poder de síntese que nós temos um pouquinho menos dominado para o programa o Mero e depois o Alves existe a política nacional de segurança de barragens que é a lei número 12.334 de 2010 ela tem que ser fortalecida e como é que a gente pode melhorar essa situação nós temos que fortalecer a fiscalização nós não podemos enfraquecer a fiscalização e como é que nós vamos fortalecer essa fiscalização fortalecendo empoderando os órgãos públicos os órgãos de fiscalização em quantidade e qualidade como foi mencionado anteriormente nós temos poucos fiscais para essas barragens em todo o Brasil e nós precisamos fortalecer a agência nacional de mineração nesse sentido como o Robert citou aqui são empregados públicos comprometidos e que tem total interesse em que quadros como esse de Brumadinho e de Mariano qualquer outro não se repita eu acho que o fortalecimento da fiscalização das instituições públicas e aumentando a fiscalização a qualidade dessa fiscalização sobre a iniciativa privada a gente só tem a ganhar com isso se essa flexibilização das leis ambientais de fato se implementar como o atual presidente pretende fazer a gente tem certeza que crimes como o de Mariano e Brumadinho vão ser muito mais consequentes no Brasil a nossa forma de conseguir impedir com que essas coisas aconteçam mas de minimamente tentar incidir com força para que a gente consiga mudar esse quadro que está colocado é o fortalecimento dos movimentos sociais e o fortalecimento da luta do Ministério Público o Ministério Público é um órgão que a gente aciona quando é necessário que a gente entra com os pedidos entra com os requerimentos necessários para fazer audiência pública para conversar para dialogar entre a sociedade civil e as empresas no entanto a gente já percebeu por experiência comprovada que nem todos lá dentro são confiáveis tem uma campanha do Mab só para a gente divulgar rapidinho que já está encerrando o programa a gente está fazendo uma campanha nacional de coleta de doação com todo mundo que puder contribuir para a gente enviar militantes brigadas do Brasil todo para estar contribuindo lá em Brumadinho no atendimento com as famílias na organização realizando assembleias conversando com o povo nós estamos aí agência agência 2883 dígito 5 a conta corrente é 18806 dígito 9 está aparecendo aí na sua tela muito obrigado Romero Romero a CPRM também é parceira e está atuando em Brumadinho no monitoramento da qualidade da água do rio Paraupeba e fazendo monitoramento da evolução dessa puma de contaminação nós estamos atuando lá também perfeito parabéns pelo trabalho para que Bruno você entender que é uma toda a sociedade tem responsabilidade isso nós não podemos nos ausentar da responsabilidade e exigir as medidas que devem ser implementadas para que por quanto possível se se anulem as possibilidades de que casos como Barca Arena como Brumadinho como Mariana se repitam e estarmos atentos isso atinge toda a população isso atinge o meio ambiente atinge a nossa mãe terra para que sejamos todos envolvidos como sociedade civil como sociedade organizada para que através da organização e fortalecendo essa organização nós possamos dar a nossa parceira de contribuição para melhorar o quanto possível essa situação então nós queremos agradecer a participação de vocês no Pensando Bem lembrando que você pode caminhar para a gente sugestão através do 8802-34444 está aí na sua tela caminhar a sugestão de tema para o nosso programa nosso muito obrigado e até o próximo Pensando Bem e até o próximo